Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com o Dez do Atari e o jogo Lego Os Incríveis, esse é o Guia 100% Olha que coisa inusitada que eu consegui fazer aqui, o Bing Bong montando bala no alvo Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz nesse momento Bom, hoje é dia de personagens Pixar e Redbrick aqui, de pegar aqui o negócio Aqui é o seguinte, no Distrito Financeiro, a gente tem duas plataformas Pixar Só que uma, uma está aqui marcada no mapa, é a que a gente vai ver hoje E a outra vai aparecer mais ou menos por aqui, se eu não me engano É a plataforma que libera o Luxo Junior, aquela lamparina que aparece em todas as vinhetinhas do começo Nos filmes Pixar, né? Mas, para ela aparecer, a gente tem que fazer todas as plataformas de construção da Pixar Eu não sei se tem que fazer essas construções em família também Vamos descobrir hoje, tá? Porque essa aqui é a última plataforma de construção Pixar Lembrando que ela dá para a gente, além de um personagem de um filme da Pixar Também um Redbrick, então a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje E vamos descobrir se... Se vai desbloquear a última plataforma Pixar secreta E essa risada maléfica aqui Ai, o Bing Bong está montando bala no alvo Esse é o melhor dia da minha vida Beleza, aqui é a localização dela A gente vai precisar de Incriblocos Se você não tiver Incriblocos, dá uma olhada também Na primeira ligação, blá 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 Tem o link Aí, a gente vai montar a pista de 5 Vamos ver Beleza Ele vai fazer a casinha ali Do velhinho do Wap Olha aí Tadam Vamos ganhar, além de um bloco de ouro O personagem do Russell Aqui um velhinho especial O gordinho, o famoso gordinho do Wap Yes Esse personagem é muito, muito especial Porque ele tem uma habilidade que poucos personagens no jogo tem Que é a de investigar Eu vou mostrar para vocês O bala no alvo está fazendo o que ali? Sai daí, bala no alvo Eu hein Bom O personagem dele é esse aqui O Russell Está vendo que ele tem uma lupazinha É muito bom Ele também consegue botar fogo nas coisas Então, ele é um personagem Que vai ser muito útil aí Para a gente pegar Um bloco de ouro específico Numa fase Bom, eu venho aqui Na lupinha Aperto o B Ele vai investigar aqui Estou investigando Porque ele é escoteiro Então, é um personagem que às vezes você não dá nada para ele Mas ele é um personagem realmente especial do jogo Olha lá Ele consegue cavar também Além de investigar Ele vai fazer um imã ali Que vai abrir a porta Da casa do velhote Do Chicoanizo lá Beleza? A gente entra aqui Vamos subir essa escada Para lá em cima Quebrar aqui E montar o O enxedor de balonhas Feito isso Vai liberar ali O nosso Red Bricks Red Bricks Dá para andar aqui? Não, vamos lá Tcharam Isso é um colecionável Destruição após o contato É o Red Brick Esse também é muito legal Muito útil Muito bom Para quem está tentando Pegar bastante dinheiro Porque Ele é meio auto-explicativo Vamos pegar aqui Um personagem bem fraquinho A Woody mesmo Que ele não vai destruir o contato Mas Se você tiver esse Red Brick Você ativa ele aqui E aí Se você tocar em qualquer coisa Ela se destrói Todo mundo é senhor incrível agora Com esse Red Brick Muito bom, né? Cadê o Russell? Russell também Esse aqui é o menino franzino Mas com o advento desse Red Brick Rapaz Ele é capaz De poderes sobre-humanos Todo mundo agora é Super-herói Nesse jogo Vamos ver aqui Aqui, ó Gostou? Quebrou Muito bom, né? Esse então foi O personagem Putz, quanta coisa legal Nesse vídeo, né? A casinha do App Com balõezinhos em cima O personagem do Russell Que tem poderes especiais Nesse jogo Únicos praticamente Olha, ficou até envergonhadinho E Além disso Tem isso aqui também Se você segurar Ele chama o O Kevin Como é o nome desse bicho aqui? É um Dodô? Sei lá E você pode sair Dando um rolê Com ele pela cidade Ah, mano Puta verda Vou chorar Todo vídeo Que tem personagem Da Pixar Eu falo isso, né? É, porque é realmente Da hora Mas, enfim Deixa eu ver aqui Se liberou Ó Como eu fiz aí A última plataforma Pixar Ele liberou aqui A construção Em família Pixar final Aqui A derradeira Tá vendo? Se você não tiver Pegou todas as construções Pixar Não vai abrir Essa última plataforma Pra você E você não vai conseguir Pegar o personagem Do Luxo Junior Que eu vou mostrar No próximo vídeo aí De Redbricks Barra Personagens Pixar Beleza? Ficou meio confuso Que eu me emociono aqui E aí eu Não sei Olha aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Só faltou Vamos trocar? Eu vou aqui com esse Não, peraí Eu vou aqui De bala no alvo Ah, não dá Bom, vou ficar brincando aqui Você vê os outros vídeos aí No primeiro link Na descrição A playlist Com 100% Do Legos Incríveis Também clica aí Pra ver o canal E o grupo do Telegram Onde você vai Trocar ideia Diretamente comigo E saber as novidades Do universo Desde o Atari E também O PicPay Que a partir de um real Você ganha Recompensas exclusivas Beleza? Vou ficar brincando aqui Cadê? Vai, vai Udi Bom Vou nessa Tchau rapaziada Até o próximo vídeo